Local também, porque eu tava com o microfone mudo de novo no início, então o pessoal do YouTube eu tava falando, potencialmente não estava me escutando, vou começar a gravar aqui e depois eu vou apagar essa live do YouTube e vou subir uma gravação com melhor qualidade, porque ela fica com melhor qualidade e pra não ficar com um minuto de silêncio, porque da última vez eu deixei uma live que tava com um minuto de silêncio no início, a galera, pô, eu achei que tava com um problema aqui no vídeo, porque tava em silêncio e tal, a pessoa ficou olhando o computador, mas eu coloquei em outro vídeo e eu vi que funcionou, então eu vou colocar uma gravação, depois eu vou apagar aqui a live, tá galera? Bom, vamos começar então, vamos, o que interessa então, vamos, vamos vestir aqui o nosso equipamento de pilotagem, né, a idade não vem sozinha, enxerguei bem até os 36 anos, quer dizer, ainda consigo fazer até sem óculos, mas principalmente quando são as lives que duram um pouco mais, é complicado, é complicado, porque aí o olho aqui começa a cansar, graças a Deus é grau pouco, apenas meio grau de astigmatismo, mas principalmente pra tela, pra mim é bem ruim, ela dá uma embaçadinha, consigo fazer, mas beleza, e também dá cara de nerd, né, galera sempre espera que quem manja de tecnologia tem que ter cara de nerd, tem que usar óculos, então a gente entra dentro do estereótipo aí também, né, pra quem tá começando agora, dá pra acompanhar? Dá pra acompanhar, você vai aprender por osmose aí, Rosenberg, olha aí, até o Pedrão, grande Pedro Souza aí, ó, meu chefe aí, até dia, até dia 31, dia 1º, agora eu tô só aqui no Python Pro, mas até o Pedro tá aí, muito obrigado, Pedro, por prestigiar. Então, vamos lá galera, eu vou compartilhar aqui a tela, como eu falei, ainda vou ver se eu consigo fazer isso via Instagram, se não der, vocês vão ficar meio aqui só ouvindo, então, quem quiser ir partir pro YouTube, no YouTube eu já tô compartilhando a tela e vou perguntar aí pra galera do YouTube, vocês estão enxergando a tela aí, direito? Como é que tá aí? Ah, isso, isso, aí você fica como, rapaz? Deixa eu ver quem, ó, veio aqui na lista, já vi o nome aqui de um cara que eu conheço, esse é especial, ó, Pedro Paulo Janderson, Jorge Hélder, Tiago, Gabriel Barreto, mais aqui, ó, Daniela Cristina, sejam bem-vindos, e grande Givanaldo, grande professor aí, que a gente se conheceu na Python Nordeste do Rio Grande do Norte, excelente professor, levou uma galera lá pra Python Nordeste do ensino médio, uma galera que tá voando aí agora. Alexandre Quintela, da Avenir também, seja bem-vindo, mas enfim, estão vendo aqui, ah, sim, o sim do João Gabriel deve ser o sim de estamos vendo a tela. Então, vamos entrar aqui no site Python Pro, pra mostrar qual foi a tendência que a gente fez da outra vez, e que a gente meio falou, ó, vamos fazer a continuação dela na próxima live. Então, eu vou entrar aqui no site, em particular, na aba de turmas. Então, aqui tem a parte da página, inclusive da próxima turma que vai rolar, que vai ser a turma do Exe Vital, que vai começar no dia 27 de abril, então, depois da Semana do Programador Profissional, temos aqui as datas em que a gente vai começar, já temos todos os webinários, e uma pendência que a gente fez da outra vez, é que todo esse material, a gente não tem máquina do tempo, se a turma só vai começar dia 27, basicamente não tem nada gravado ainda, então, não adiantava eu deixar o link do webinário que ainda não tinha sido gravado. Então, a gente já fez duas pendências com relação a isso. A primeira foi, se a pessoa entrar, mesmo assim ela conseguir entrar na página de um webinário de uma turma que ainda não está gravado, agora aparece uma mensagem, que a gente colocou até uma mensagem justamente com isso. Olha, ainda não temos máquina do tempo, então, por isso que você não está vendo nenhum conteúdo aqui. Então, essa foi uma primeira funcionalidade que nós fizemos. Inclusive, na parte de webinários, que é essa página aqui, a gente fez os webinários que não foram gravados não aparecerem. Então, eles não aparecem aqui, só aparece aqui o que foi gravado. Então, essa foi uma funcionalidade que nós fizemos. E a outra foi não colocar os links do que não foi gravado, seja webinário ou seja aula. Só para mostrar a diferença, vamos pegar aqui o conteúdo de uma turma passada. Veja aqui, este aqui é um webinário que foi, então existe o link, eu consigo clicar aqui, abrir em outra página e uma aula que já foi feita, com tudo feito aqui, que eu consigo clicar e abrir esta primeira aula. Mas, por exemplo, se eu for em uma aula que não existe, sei lá, deve ser... Será que eu já tenho aula 37, talvez? Vamos tentar entrar na 37 para ver se ela existe. Olha lá, aí tem a aula da turma Luiz Vital, ainda não temos máquina do tempo, porque essa aula ainda não foi gravada. Então, foi isso que a gente fez há duas semanas atrás. E na semana passada, o que nós fizemos foi remover estes links para conteúdos que ainda não foram gravados, que para a próxima turma que ainda não começou, são todos. E aí, alguém falou, putz, seria bacana se você colocasse em colunas. E eu falei que teria um problema para fazer por colunas, se a gente colocasse uma coluna de conteúdo que foi gravado e conteúdo que não foi gravado. Então, a ideia seria separar aqui em colunas para ficar mais fácil. Porque eu falei que é o seguinte, que aqui tem um problema. Como os webinários estão em cima, a primeira coisa que é para a pessoa descobrir que tem aula lá para baixo, já fica complicado também. Talvez aqui compensasse até colocar em colunas. Quando eu estou em uma tela grande, colocar em duas colunas o conteúdo. Veja que o texto fica até bem esparramado aqui na tela que está grande. Mas, quando a tela é pequena e a gente tem que pensar em responsividade hoje em dia, veja, realmente tem que ficar em uma coluna só. Veja que o webinário já fica até apertadinho. Talvez depois a gente pense em uma funcionalidade até de diminuir o tamanho do... Diminuir o tamanho das imagens quando estiver no celular. Então, vamos fazer uma primeira tendência aqui. Vamos... Deixa eu tirar aqui do modo celular. Depois a gente volta para ele. Vamos lançar aqui, então, no nosso quadro de Kanban, o que a gente vai fazer. Então, vai ser... Sei lá. Organize webinars into recorded and future columns. Ou seja, organizar os webinários em conteúdo gravado e os conteúdos do futuro em duas colunas. Ou webinars into two columns. Recorded and future content. Vamos colocar aqui para ficar mais claro. Então, esta aqui é a pendência. A pendência, na verdade, tem que transformar. Quando você cria aqui pelo quadro de Kanban, ele não cria uma isho. Ele cria uma nota. E aí, ele tem aqui um botãozinho que é convert to issue. Aí, ele vai virar uma isho mesmo. Então, aqui eu nem vou explicar muito porque eu expliquei para vocês. Entendido aí qual é o problema, galera? Tudo tranquilo? 22, 4, 2. Tá? Querendo, manda a pergunta. Faz o seguinte, manda lá no fórum. Que esse daí a gente costuma responder mais no plantão. Se não, a gente não termina aqui a pendência. Se dá para fazer PDV em Python, desktop, sim, dá. Desempenho? Nunca se preocupa com desempenho no início. Você nem fez nada e ainda está preocupado com desempenho. O Knu diz assim. Otimização precoce e raiz de todos os males. Em geral, com qualquer linguagem, você vai poder trabalhar ali em questão de desempenho depois que está pronto. Porque você nem sabe onde está o gargalo ainda. Por exemplo, em aplicações web, normalmente o gargalo é o banco. Em aplicação desktop, eu me preocuparia mais em como é que você vai entregar isso, um sistema de instalação, como é que você vai entregar para o teu cliente e vai manter, do que performance. Ainda mais que desktop e performance, em geral, não costuma ser um problema. Dependendo do que o teu desktop faz. Se ele só acessar a coisa local, assim, em princípio não deve ser um problema. Se ele se comunica com a internet, às vezes não vai ser o problema da tua aplicação que está no desktop, e sim no teu servidor, do que ele vai fazer com acesso ao banco. Beleza? Mas enfim, falei que não ia responder, mas acabei respondendo. Mas vamos lá. Galera, tranquilo o problema? Porque, como sempre eu falo no Café com Paito, fazer software é caro. É caro por quê? Porque falta vaga para caceta, a galera está pagando um bom salário, então se está pagando um bom salário, é caro de você fazer. Então, com um recurso, e aliás, mesmo que não seja caro, resolver o problema errado é o troço mais caro que existe. Porque você vai gastar todo o teu esforço e não vai resolver o problema de ninguém. Então tem que estar muito claro qual é o problema antes de você começar a codar. Óbvio que aqui, como eu sou o fundador do Python Pro, eu que dou a aula e eu que faço aqui, eu que desenvolvo o site, a conversa com o cliente, mas mesmo assim eu ainda valido essas coisas com os clientes. Eu vou lá e valido com os alunos, pergunto. Então o que eu trago aqui já está filtrado pelo cliente, mas a gente tem que entender o que a gente vai fazer antes de começar a fazer. Então a gente vai começar a fazer essa 2248. Vou tentar aqui utilizar o VS Code, que apesar que na última live deu certo, no plantão deu certo. Vou tentar utilizar aqui o VS Code para mostrar o setup aí, enfim, que eu tenho utilizado o VS Code. Inclusive, essa vai ser uma diferença da semana do programador profissional para o curso do Python Birds normal. Eu vou utilizar o VS Code, por quê? De novo, por causa do cliente. Porque o cliente às vezes tem um computador que não é potente e às vezes também ele não tem grana para comprar o PyCharm, que é a minha ideia preferida, e aí ele não consegue evoluir o curso. Então eu falei, beleza, vou vir para o Windows e vou utilizar o VS Code. Então eu estou saindo totalmente da minha zona de conforto, porque às vezes é bom passar aqui vergonha ao vivo junto com a galera. Não passar vergonha, mas mostrar a dificuldade com a galera para a galera não achar, ah, não, eu não consigo, porque o professor faz e lá dá tudo certo. Então a ideia de fazer live é justamente de você mostrar a realidade do que acontece. Então você apanha, teve dias aí que eu apanhei bastante aqui nas lives. Deixa eu só colocar aqui a senha do meu SSH. Pronto. Então é o seguinte, estou aqui utilizando o W... Tem uma gravação no YouTube de uma live que eu mostrei inclusive também isso aqui, tá? Estou aqui no WSL 2, tem funcionado bem. Sempre tenho que lembrar aqui, eu tenho que rodar o Docker na mão sempre. Então, sudo service, opa, docker start, eita, qual que é a senha aqui de root? Ah, é isso mesmo. Então, serviço rodando e aí vamos rodar aqui o meu projeto do Python Pro, que é o Python Pro Website. Então, a integração do VS Code com o WSL 2 é sensacional. Eu tenho me surpreendido positivamente. Então realmente não tenho sentido falta, digamos, de um sistema Unix, porque o WSL 2 tem atendido, apesar dele ser beta, ele tem atendido bem. Então olha lá, ligou aqui no meu site, no projeto, tudo beleza. O que eu achei interessante é que ele já vem e já roda os containers aqui. Quando eu ligo o VS Code, ele já vem com a integração dele de Docker e já liga aqui todos os containers baseados no meu Docker Compose, os que são necessários. Então olha lá, está rodando o meu... Em particular, preciso de três dependências de sistema operacional de aplicações, o Postgres, o RabbitMQ, o sistema de filas para o Celery e o Reds aqui. Então ele já conecta, lindo, funciona e veja, eu acho bizarro funcionar tudo isso do jeito que está, porque eu estou fazendo live, rodando com o WSL 2, que funciona quase como se fosse uma VM, com o Docker em cima dele, que também abstrai ali, que é um container que abstrai, e que tem que usar o kernel dessa VM e o VS Code pelo Windows acessando isso tudo via o servidorzinho com a integração dele via WSL 2. Assim, a camada é grande, mas tem funcionado apesar de ser beta. Quer dizer, vamos ver se vai funcionar aqui, porque vamos atualizar primeiro aqui o repositório. Repositório atualizado, e aí vamos criar aqui uma branch. Vamos tentar utilizar aqui o VS Code na medida do possível. Check out to, deixa eu ver, ele deixa o que lá, create new branch. Qual que foi o número aqui da pendência que a gente... Agora, depois que você liga o VS Code, normalmente você não faz mais nada no Ubuntu aqui. Deixa eu ver qual foi o número da pendência que nós criamos. Foi a 2248. Então, 2248, vamos criar aqui a branch com esse número. Olha lá, criada a branch, vamos mandar bala na pendência. É, Isaac, exatamente, os deuses da live estão ajudando. Então, a gente tem que dar uma benzida aqui no computador. Não vamos cantar a vitória antes do tempo, né? Só agradecer, quer dizer, já vou pedir aqui a benção, obviamente. São vários deuses que são carrascos, né? O deus do live code, deus da internet, são dois deuses complicados. E agora, o deus dessa complexidade toda que tem aqui no Windows para rodar direito. Vamos ver aqui, dar uma benzida e vamos ver se a coisa vai aí. Olha aí, olha o gão aí, o gão. Grande mosquito aí também no Instagram. Alain Marcel, vamos lá. Como sempre, queremos começar por onde? Queremos começar sempre pelos testes. Inclusive, eu não estou vendo aqui, cadê a minha aba de teste? Será que é porque está grande aqui? Oi? Por que que... Não estou vendo aqui a minha extensão de teste. O que está acontecendo? Meu labzinho, será que é só quando eu rodo? Vamos ver. Vamos ver. Eu lembro que eu tinha rodado aqui os testes com o PyTest. Vamos ver se ele... Test membership. Vamos rodar um teste aqui. Vamos ver. Run all... É, run all tests é bom, que aí deve aparecer pelo menos a parada. Python extension building. Onde? Pô, saiu aqui. Ele ficava aqui numa interface bonitinha aqui do lado. Eu não sei por que ele não está aqui, mas... Para variar, eu falei que ele não pode cantar vitória antes do tempo. Deixa eu ver aqui o Python test log. Que sacanagem. Eu acho que eu tinha... Já vamos começar apanhando. Vamos aqui para os settings. Workspace em settings. Eu acho que eu tirei os settings. Antes estava no... Os settings do usuário. Estava aqui. E aí tem os settings do meu workspace aqui. E talvez seja isso. Vamos ver aqui. Test. Olha, tinha já um PyTest. PyTest melhor ainda. É isso que eu queria. PyTest configuration. Edit JSON. Ah, não. Ele está até aqui. O que eu já tinha configurado. Cadê? No migrations. Unit test args. Era teste... Não me lembro se era com isso aqui não. Que eu tinha feito. Para falar a verdade. E era um launch. Era um launch. Era um launch.json que eu acho que eu tinha feito alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui tem o celery. Não. Aqui tem o jungle. E nesse meu settings. Ele tinha... Eu jurava que eu tinha colocado aqui o PyTest. Eu acho que ele está buscando pelo... Ele não está buscando pelo PyTest. Que sacanagem. Eu estou quase apelando. Eu estou querendo ir para o PyCharm. Vamos... Mas vamos... 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 Vamos perseverar aqui. Ver se eu... Aliás, se alguém souber aí... Está sem extensão. Mas eu estava com a extensão. Quer ver? Inclusive... É quando eu estava fazendo meu projetinho aqui no Windows. Um outro. Deixa eu ver. Que é esse aqui. Que eu estava brincando. Eu estava treinando. Eu estava treinando para o... Python Birds. Não. Contabilidade. Não. Não é um com WSL. Foi o do Python Birds. Por que ele não está aqui? Esse daqui. Cadê? Open with code. Esse daqui. Ele estava com... E mesmo esse aqui também não está. Ah! Ele está aqui. Isso aqui que eu estava esperando. Teste. Python. Agora eu não sei se é porque eu desinstalei. Pode ser que seja. Eu tinha desinstalado para mostrar durante as aulas eu instalando. Mas está aqui. Teste. E é isso que eu esperava ver. Essa interface aqui de teste. Que deixa eu rodar aqui tudo bonitinho. E fica dessa forma. É isso que eu esperava ver lá. Ô Isaac. Se for extensão. Você lembra o nome dela? Link da live no YouTube. Entra lá em YouTube. Barra Renzo. Renzo Pro Br. Eu acho. O nome do canal. É isso. Eu acho que é YouTube. Barra Renzo Pro Br. Renzo. Meu nome. R-E-N-Z-O. Pro Br. É o mesmo. O mesmo. O mesmo. Nick aqui do Instagram. Inclusive. Dentro do VS Code. Eu acho que está sem a extensão então. Isso que está bizarro. Você viu? A extensão está lá fora. Por que ela não está aqui dentro do WSL? Mas de toda forma. Vamos então fazer o que a gente faz muito. Porque a galera acha. Não. Você viu? A galera quando faz live. Não tem que pesquisar nada. Meu. A vida de desenvolvedor é fazer isso aqui. É ser um bom. É ser um bom configurador. Um bom pesquisador. No Google. Então. PyTest. VS Code. Inclusive. Está sendo isso que eu tenho que falar. Putz. Com o VS Code que eu estou novo. Eu sei o que eu quero fazer. E aí eu tenho que pesquisar toda hora. Como é que eu duplico linha? Como é que eu movo linha para baixo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então. PyTest. VS Code. Testing Python. In Visual Code. Vamos ver. Python testing. Não quero background nenhum. Eu quero saber já do PyTest. Meu amigo. With PyTest. Foi o test also appearing in the problems panel. Where you can double blá blá blá. Tá. Então. Aqui ele já fez a configuração. É essa telinha aqui que eu quero fazer aparecer. Tem o Python test log onde eu tinha entrado. Debug all tests. Maravilha. Agora eu quero ver a configuração. 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 Test Explorer. Blá blá blá. VS Code. Use. Enable. Test. Framework. To discover. Test. You can trigger. Test. Discover. At any time. Using Python. Discover test commands. Ah. Então. Vamos. Vamos fazer a descoberta aqui de novo. Então. Python. Dois pontos. Discover. Ah. Ah. Olha lá. No test from work configured. Então. É por causa disso. Não está configurado. Então. Vamos fazer o enable. Vamos fazer o PyTest. e root directory. Manda barra. No root não. Na verdade. Eu só preciso dos testes que estão dentro. No Python Proc. Onde está a aplicação. Ah. Aqui. Maravilha. E tem uns argumentos. Apesar que eu vou deixar ele rodando tudo mesmo. Agora sim. Ah. É isso que eu queria. Olha aí. Tem todos os nossos testes. Vamos botar todos para rodar. E uma coisa que para mim foi impressionante. Foi que os testes aqui. Eles estão rodando mais rápido. Do que rodavam no meu Mac. Está certo que essa máquina aqui. Ela é mais potente. Mas assim. Estou fazendo live coding. Estou ligado em uma VM. Com um VS Code rodando com um Docker. Acessando essa VM. Que é o WSL 2. E os testes rodam bem mais rápido que o anterior. Tá. Apesar que como eu falei. Esse computador também é mais parrudo. É um processador i9. SSD também. Assim como o meu Mac. Apesar que o meu Mac já tem 5 anos. Então assim. O bicho. Olha lá. Está rodando relativamente bem. Terminou de rodar aqui. 633 testes. 633. Mas. 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 Vamos começar do que interessa. Nos nossos testes de turma. Que estão aqui. Em particular. A gente. Acho que a gente estava trabalhando aqui nos testes de turma. No meu teste de cohort. O tamanho está bom aqui de tela? Vocês estão conseguindo ver aqui de boas? Control B. Control J. Control B para tirar a barra lateral. Control J para tirar a barra de baixo. Vocês estão. O tamanho para quem está aí vendo a tela está bem? Elisa. Bom dia. Comecei seu curso. Mas meu PC bugou. Tive que zerar. Será que consigo voltar a fazer? Elisa. O acesso ao curso é vitalício. Então você volta sempre que quiser. O acesso vitalício é inclusive. Para você poder adequar o curso à sua vida. E não a vida a um curso. Mas tome cuidado. Porque todo grande poder vem com a grande responsabilidade. Isso faz com que às vezes as pessoas também protelem. Já que o acesso é vitalício. Uma hora eu posso fazer. Aí tudo bem. A minha resposta é também. Uma hora que você pode também conseguir a sua vaga. Só que é só que depois que você estudar. Então. Se você esperar. Não. Daqui a cinco anos eu faço. Tá bom. E a sua vaga também vai vir daqui a cinco anos. Isso que tem que estar ciente. Então. Deixa eu ver o pessoal. Deu o lag aqui. A galera respondeu. Gilson. Sim. Sim. Tá bom. Então eu vou deixar nesse tamanho aqui. Que antes eu estava deixando um tamanho enorme. Vamos ver os testes que a gente tinha feito da outra vez. Deixa eu ver se tinha sido até aqui. Ah. Tá aqui. Eu tinha criado então. As fixtures. Para o Recorder Live Classes. E também para o. Future Live Classes. Então. Eu coloquei esse. Essa diferença. A gente já tinha feito esses testes. E agora eu acho que o legal seria. A gente armazenar. A gente calcular. Essas duas propriedades. Ou. Essas duas não. Na realidade. Fazer para o webinário. Primeiro. Fazer aqui um esquema de deixar dentro. Do próprio modelo. Os webinários que já foram gravados. E os que não foram. Separados. Porque. No template. Não é lugar. No template. Django. Não é lugar. Da gente fazer essa separação. Né. Então. Assim. A gente vai ter que fazer essa separação. Aqui. Antes. Dentro do código fonte. Eu acho que um bom lugar. Pode ser ali. Eu acho que não vai ser a melhor das opções. O que a gente vai fazer. Mas eu quero fazer um teste simples. Aqui. De que. Dentro do meu modelo de cohort. Eu vou ter uma propriedade. Que vai ser o. Recorded webinars. E future webinars. Ter por exemplo. Essas duas propriedades. E a gente pode. Escrever um teste para isso. Para deixar isso. Bem claro. Aqui. Tá. Depois dessa criação. Aqui de cohort. Então. E na realidade. Para fazer isso. Assim. Eu nem preciso. Na realidade. É. Fazer uma chamada get. Nesse caso. Tá. Então. Pode ser mais light. Eu posso simplesmente pegar. Para os meus webinários. Aqui. Na parte de testes. Fazer os testes. Nesse nível mais baixo. Sem precisar fazer uma chamada get. Etc. Aqui é só. Fazer esse teste primeiro. Deixa eu ver aqui então. Teste cohort properties. Isso a gente tinha feito. Aqui são os live classes. Ah. Eu fiz os do webinário depois. Foi isso. Deixa eu ver. Live classes. Tá aqui. Recorded webinars. E future webinars. E aí eu tenho aqui a parte de resposta. Antes disso. Eu poderia o que? Fazer um teste aqui. Vamos escrever um testezinho. Que vai ser o seguinte. Def test. Recorded. Recorded webinars. In cohort. Ou seja. Vamos testar que essa lista de recorded webinars está presente em uma propriedade do meu modelo cohort. Então aqui vamos colocar o recorde. Vai me dar? Vai me dar autocomplete? Ah vai. Maravilha. De vez em quando aqui eu não sei. Eu ainda não estou acostumado com o VS Code. Às vezes ele não me dá o autocomplete do jeito que eu estou acostumado no PyCharm. Mas nesse caso deu. Então o que a gente vai testar aqui? A gente vai receber o recorded webinars e também o cohort via sistema de injeção de dependências do PyTest. Então esses dois elementos vão estar disponíveis pelas minhas fixtures. E aí eu quero fazer uma acertão simples. Que é assim. Eu quero que exista uma propriedade dentro do meu cohort. Chamada. Pode ser inclusive. Recorded webinars. Para ficar consistente. Vai ser igual a minha lista de recorded webinars. Então uma propriedade que vai fazer isso. Para testar. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui que eu ainda não entendo. Eu não entendo. De vez em quando ele me mostra a interface. Que coloca aqui run test etc. E de vez em quando não. Eu não entendo. Com o PyCharm eu podia rodar só esse teste. Então eu não... Meio esquisito isso. Olha lá. Ainda nem apareceu aqui. De vez em quando. Olha esse botãozinho. Eu não sei porque só aparece de vez em quando. Olha lá. Eu não entendo quando isso aparece ou não aparece no VS Code. No PyCharm eu clico o botão direito e ele vai. Aqui mais ou menos. Vamos ver aqui o output. Como é que ficou. O que ele me falou. Obviamente que ele me deu um failed. Porque essa propriedade não existe lá do meu webinário. No meu webinário não. Na minha turma. No meu cohort. Então o que vamos fazer? Vamos implementar. Como é que procura aqui mesmo? Isso é uma dúvida também. Para perguntar aqui. Na verdade eu vou aprender durante as lives. Eu não vou ensinar. Como é que eu procuro por uma classe no VS Code? Por enquanto eu estou fazendo a busca textual geral assim. E fazendo tipo class cohort. Porque eu sei que vai ser assim que ela vai estar presente. Mas existe uma busca por classe? Por elementos mesmo? Porque é isso no PyCharm tinha. Você tinha com Ctrl Shift e Ctrl N. Você procura classe. Ctrl Shift N. Você procura pelo nome do arquivo. Então você conseguiria procurar por elementos específicos. Inclusive pelo nome de classe. Aqui eu estou fazendo a busca textual geral. Que lá no PyCharm também existe. Mas aí é o Ctrl Shift F. Faz uma busca geral de texto textual. Sem considerar os elementos em separado. Se tiver isso e alguém puder me ajudar. Eu agradeço. Então temos aqui o cohort. E o cohort ele possui aqui os... Cadê? 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 O live class não está aqui. Ele possui os webinars. Que está aqui no Foreign Key. Então na prática eu tenho o que? Eu tenho um cohort set. Que está disponível aqui. Que a gente inclusive usa lá nas views. Vamos lá para o Ctrl Shift P. Não, Ctrl Shift P não. É só Ctrl P. Lá nas minhas views da minha app de cohort. É o que a gente usa. Vamos investigar lá o detalhe do cohort. Está aqui é o Find Cohort. E o que a gente faz no Find Cohort. Deixa eu ver aqui o que acontece. Ah, eu dou um Prefet Related. De forma que eu coloco aqui no Classes. E nos Webinars. Aqui no caso. Então eu já faço o Prefet aqui neste caso. O que eu vou fazer aqui? Porque aqui por acaso eu alterei o, digamos aí, o elemento para onde eu levo. Ah, tem um... Ah não. Apesar que é Live Class Set. É o que eu quero fazer o Prefet. E aí eu jogo ele no Classes. Então vai ser o seguinte. Então eu vou ter que utilizar o Find Cohort aqui nesse teste. Para pegar ele pelo Slug. Porque é ele que constrói e joga para esses Classes. Então eu tenho que alterar um pouquinho aqui o teste. Ctrl K, Ctrl Q. Volta para o último lugar que eu editei. Esse aqui foi um atalho que eu adoro no PyCharm. Mas que não é tão potente no VS Code. Ele só volta para o último lugar. Que eu editei. No PyCharm ele volta para o primeiro lugar. Se eu faço Ctrl Shift Backspace de novo no PyCharm. Ele volta para o penúltimo lugar que eu editei. E assim por diante. Ele mantém um histórico. Eu não sei se o VS Code consegue fazer isso. Então aqui vai ter que ser o seguinte. Na realidade. Eu vou pegar este cohort aqui. E eu vou ter que pegar da minha fachada. E buscar o Find. Cadê? Vai me dar autocomplete? Não vai. Trinta anos para fazer o loading. Me ajuda VS Code. E aí eu vou buscar o cohort pelo seu slug. Por quê? Porque ali eu faço o setup das propriedades. Então cohort slug. Vou pegar desta maneira aqui. E aí sim vou fazer aqui o teste do cohort.recordedwebinars. Maravilha, maravilha. Vamos rodar aqui de novo. Vamos rodar aqui de novo. Olha lá. Sumiu o botão aqui. Só porque eu editei ele some. Outra coisa bizarra. Se eu coloco um erro aqui. E a busca dos testes para de funcionar. Eu achei isso cabuloso. Ele esquece. Olha lá. Agora voltou o run. Eu ainda não entendi como é que funciona isso aqui não. Para ser sincero. Mas vamos lá. Vamos perseverar. Beleza. Tem um problema. Espero que tenha mesmo que é o mesmo. Que aquela propriedade ainda não existe. Então qual é a ideia? Na fachada eu vou construir o meu webinar. E ele vai estar disponível pela propriedade webinars aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar lá no meu modelo de cohort. E vou baseado nessa lista inteira. Ter a minha lista de webinars que estão gravados. Então vamos fazer isto. Cadê, cadê, cadê? Onde é que está o meu cohort? Onde eu estava antes na realidade. Vamos control. Control. Na realidade, control, shift, f de novo. Class, cohort. Vamos mudar para cá. Então, primeiro de tudo. Como ele é baseado num atributo que já existe. O que eu vou fazer? Vou fazer uma propriedade só. Para calcular. Vou calcular isso on the fly. Então vou utilizar o decorator property. Que é a forma bonita de se fazer get em Python. E aí eu vou criar aqui. Def recorded webinars. Que foi a propriedade que eu disse que ia existir lá. Lembrando que isso aqui. Outra coisa. O S-Code não entende que isso aqui é um método. E não coloca o selfie automático para mim. O Pitear nem faz isso. Seria legal se ele já fizesse. Se é um método, eu vou querer o selfie. Volta e meia eu esqueço aqui. Porque eu estou acostumado com o Pitear. Mas ok. Vida que segue. E aí o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, vou pegar os meus webinars. Então. Que é aquela propriedade que lá na minha fachada. Cadê? Deixa eu apagar esses settings aqui. Esse launch Jason não serve para nada. Isso aqui também não. Unsubscribe também não. URLs não estou mexendo agora. E aqui no teste web. Ué. A fachada tinha aberto. Eu fechei? Ah. Que merda. Então vamos pelo menos utilizar aqui o... Cadê? Find cohort. Tá. Então olha lá. Atributo webinars. Então eu vou utilizar esse cara. Para filtrar, obviamente. Então como é que eu vou criar essa nova lista? Tenho que criar a lista, mas apenas com os webinars que foram gravados. Então vamos ter que fazer aqui um list comprehension pode ser uma das soluções. Então w for w in self webinars. Então isso já pelo menos faria o meu teste. Não dá a falha que deu falando que o cohort não tem aquela propriedade. Vamos dar uma olhada no output. Ah, eu não... Olha lá. Mas já mudou. Mudou o erro, você tem que ficar feliz. Olha o erro. Dá uma olhadinha para o erro. E não fica com medo dele. Olha e lê. Porque ele está te dizendo o que está errado. Você tem que ficar triste quando tem um erro e não tem nenhuma mensagem de erro. Tá? E quando o erro muda, é sinal que você evoluiu. É um passo... É um passo a mais que você deu para o seu código funcionar. Se você abre um arquivo e não altera, quando você abre outro, ele fecha aquele automático. Ah, não sabia, Walter. Bacana. Quer dizer... Não sei se é bacana ou não, porque uma coisa que eu abri no PyCharm eu estou acostumado a deixar aberto porque eu quero voltar para investigar. Mas, enfim... Beleza. Tenho que me adaptar ao novo paradigma. Tenho que esquecer aí os meus vícios de PyCharm. Muito obrigado aí pela dica. Deixa eu ver aqui a galera... Existe uma extensão que copia todos os atalhos... É, então, Herbert. É assim... Quando eu fui do Eclipse para o PyCharm, eu fiz isso. Eu copiei os atalhos do Eclipse para o PyCharm. Mas o problema é que aí você não entra na comunidade do PyCharm. Porque você está utilizando outros atalhos. E aí, na hora que você for dar aula, aí você tem que falar para a galera... Usa os atalhos do PyCharm. Aí é ruim. Então, o que eu tenho feito é me forçado a usar os atalhos padrão da própria ferramenta. Para eu poder ajudar melhor quem vai trabalhar com aquela ferramenta. Senão, eu tenho um passo a mais que eu falo para a pessoa... Então, instala aí os atalhos do PyCharm. E uma outra coisa é que os atalhos do Eclipse... Como as ideias têm diferenças... Não vai ser um mapeamento 100%. Vai ter coisa que funciona ligeiramente diferente. Vai ter funcionalidade que só existe em um e não existe em outro. E aí, o mapeamento nunca é 100%, na minha opinião. Então, eu realmente estou indo pelo caminho mais difícil. Mas por uma razão nobre também, que é ajudar o meu cliente, que é o aluno. Sacou? Mas agradeço, obviamente, a dica. E quem quiser ir para esse lado... Mas eu comecei assim, quando eu fui do Eclipse para o PyCharm. E aí, eu ficava justamente... Ficava procurando e falava... Putz, mas essa funcionalidade não existe no Eclipse. Então, não existia esse atalho. Como é que vai ficar agora? Aí, ficava tanta zona na hora que eu ia pesquisar na internet... Até para googlar, você vai perguntar... Qual é o atalho para fazer isso? Quando você achar uma página do VS Code, vai ter o atalho padrão. Não do mapeamento do PyCharm. Então, por passar por essa dificuldade... Quando eu vou aprender uma nova IDE... Realmente, eu parto para aprender os atalhos daquela IDE. Beleza? É meu racional aqui. Mas vamos lá. Falhou porque eu fiz uma caquinha aqui. Esqueci de definir o W. Para W na minha lista dos webinários. E, na verdade, é for W in... Já estava até me avisando antes. Então, uma coisa que eu queria saber também... Se vocês souberem para me ajudar... Como é que eu rodo o último teste que eu testei? No PyCharm tem uma parada que você tem o Ctrl R... Você roda a última coisa que você rodou. Então, e aí... Se você rodou um arquivo inteiro, ele roda o arquivo inteiro. Se você rodou só um teste, como eu estou fazendo agora... Ele roda só aquele teste. Se tiver um atalho desse... E vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Tá? The path argument must be of type string. Ah, maravilha. Cohort object has no attribute recording. Então, ó... Aqui eu tenho que ajustar. Estou escrevendo tudo errado, né? Então, é recorded webinars. Recorded webinars. E aí, vamos rodar novamente. Passou. Passou, está errado. Passou, meu teste está ruim. Porque eu não implementei a filtragem. Sacaram? O que está errado aqui? Está errado que eu tenho que criar as duas listas, né? Para eu testar efetivamente se está tendo filtragem. Future vai me ajudar com autocomplete? Não? Que tal? Me ajuda ou não? Ah, o loading é triste. Está fazendo loading por quê, velho? Demorou três anos. Depois que eu digitei tudo, você me deu autocomplete? Aí está de sacanagem. Olha lá, olha lá. Quando tem erro, ele não carrega os testes. Isso eu acho engraçado. Vamos lá, vamos lá. Run current test file. E aí, ele vai rodar tudo. É isso? Olha lá. De vez em quando o botão some. De vez em quando o botão aparece. Ele aparece aí quando ele quer. Papai do céu, ele rodou tudo? Olha lá. Então, aqui, olha lá que maravilha. Mudou o erro. Qual que é o erro? Ele está falando, ó. Uma lista tem mais elementos que a outra. Faz sentido, porque eu ainda não fiz a filtragem. Então, ele está falando, ó. Tem um elemento aí que está diferente. Vamos alterar aí? Vamos. Então, a gente está, ó. First extra white. Então, ele está me falando o que tem de diferente, né? Por quê? Porque eu criei aqui os meus, ó lá. Future Webinars. São aqueles que têm basicamente o string vazia. E os que já estão visíveis são aqueles que têm, efetivamente, um Vimeo ID. Ou seja, aqui já tem o ID do Vimeo que ele deve colocar. Do vídeo que ele deve mostrar. Então, eu tenho que fazer. Lembrar de fazer o quê? Lembrar de fazer a filtragem. Assim, ele não me leva. Contra o espaço, ele não me levou. Não está tão inteligente assim, não. Então, como é que eu vou colocar aqui os de Webinars? Então, vão ser aqueles Webinários cujo, então, for Webinars, Vimeo ID. Relambrando apenas como funciona uma avaliação booleana dentro do Python. Se o string vazia ou nulo, quando avaliado numa expressão booleana, elas avaliam para falso. Então, se isso daqui for nulo ou a string vazia ou o número zero, se for um número, isso aqui vai retornar falso. Então, ele não vai incluir na minha lista filtrada. Então, vamos rodar aqui o teste. Vamos ver se agora vai. Olha lá. Agora passou. Então, já separei, logicamente, essa minha lista aqui para eu poder usar no meu template. E agora vamos efetivamente... Como que é? Ctrl Alt para baixo. Ctrl Alt para baixo é o que duplica código aqui. Ctrl B, Ctrl J. E agora aqui eu vou fazer o teste, mas eu vou mudar. Aqui vai ser o Future. E, na verdade, podiam ser dois lugares. Como é que ele pega o Recorded? É o Ctrl D, é isso? Ah, aí. Ctrl D para o múltiplo cursor. E aí, Future Webinars. Vamos testar agora com os Future Webinars. Vamos rodar aqui agora esse teste. Agora ele pegou aqui. Eu não entendo. Só porque eu dupliquei ele pegou o teste? Eu não entendo isso, não. Mas tudo bem. Vida que segue. Esse aqui não está faltando. Olha lá. Erro. O que é o erro? O objeto Cohort não tem atributo Future Webinars. Baby Steps total. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um Properties parecido com aqui de cima. Então, de novo, vamos utilizar aqui o... Por isso que você tem que decorar esses atalhos. Ctrl Shift Alt Shift para baixo. Isso no Windows, tá? Ele duplica. E aqui vamos colocar os Future Webinars. Só que aqui é o quê? A condição é o contrário. A condição é a contrária. O que ele está me reclamando? Too Many Blank Lines. Ah, tá. Em método ele gosta só de uma, é isso? Ah, tá bom. Então, vamos rodar aqui o teste para ver o que acontece. Webinars. Webinars are sorted. Não, aqui. Maravilha. Vamos ver o output. Agora ele está reclamando por quê? Porque eu copiei, mas não mudei a lógica. Então, tá ok. É isso aí. É o esperado. Tinha que dar ruim mesmo. O último teste que rodar novamente e o último teste que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler o que a galera está falando. O som está estourando um pouco. O pior é que... Então, deixou diminuir um pouco o volume dele aqui. Alô, alô? Me avisa aí depois se melhorou. Vai chegar com um pouco de lag. Eu estou abaixando o som um pouco aqui no OBS. Olha aí, Rafael Mamari. Grande Mamari. Grande Chibiu aqui no Instagram. Seja bem-vindo aí. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi isso que você escreveu, Rebbit. Renzo, o último teste que quer rodar novamente e o último teste que falhou? Pode ser o último teste que eu rodei mesmo. Porque é o último que falhou, não. Eu quero rodar o último que eu rodei. Pode explicar esse through do many to many no modelo? É isso? Esse through é o seguinte. Eu tenho uma conexão de N para M. De muitos para muitos. Só que eu não deixei o Django fazer essa conexão. Porque você pode ter uma conexão de muitos para muitos em que você não controla quem é a tabela intermediária. Se você não... Eu podia só assim, criar a classe User e falar que essa daqui era uma conexão de many to many para User. Ponto. O que o Django ia fazer para mim? Ele ia criar uma tabela intermediária para você. Isso é bom se você não quiser nenhum dado nessa tabela intermediária. Agora, se você quer, você tem que obrigatoriamente criar essa tabela intermediária, o Davi Oliveira. E aí, CTRL F, vamos procurar aqui o Class Cohort Student. E eu, na realidade, o que eu queria saber nessa tabela intermediária? Eu queria saber qual é a data que esse aluno, que este usuário fez a matrícula na turma. Para eu ter uma ideia de data. Porque, por exemplo, quando eu abro a turma, um bônus que teve na turma passada foi que os alunos que compraram no primeiro dia ganhariam um ingresso gratuito para o evento Testando o Mercado. Então, eu precisava saber a data. Então, como eu precisava saber a data, eu tive que criar a tabela intermediária. Então, essa daqui é uma tabela intermediária. Veja lá. De muitos para muitos. Porque ele faz o link aqui com o cohort e com o usuário. Então, por conta disso, eu basicamente faço a conexão dizendo qual é o modelo que eu quero aqui no Students. Ou seja, aqui não me importa a data. Eu só quero ter acesso aos usuários. Então, eu disse, pega o usuário. E por que eu usei a função GetUserModel? Porque esta é a função que te retorna o usuário no Django. Não use direto o usuário. Por quê? Porque você não sabe se é um usuário que foi personalizado. Se for, ele vai retornar o usuário que for do Django. Seja ele personalizado ou não. Então, assim você não quer o seu código se tiver um usuário personalizado. Principalmente se você estiver fazendo uma app reutilizável. Você tem que utilizar esse cara. E como o meu usuário é personalizado dentro do Python Pro. Eu coloquei esse cara. Por que ele é personalizado? Até na documentação do Django pede para personalizar. Está lá como boa prática. Porque aí você vai ter controle. Você pode ter migrações controladas sobre essa entidade. E também porque eu queria fazer o login por e-mail. E o login do Django, ele faz via username. E ele permite, inclusive, que os e-mails sejam duplicados. Então, o meu usuário personalizado, o username é o próprio e-mail do usuário. E aí eu coloquei a restrição de que esse e-mail tem que ser único. Tranquilo? Explicado? Aqui? O som aqui está normal? Bom, eu dei uma baixada e eu vi que agora ele não está estourando. Ele está no limiar aqui da faixinha verde. Eu sei que ele não pode passar do vermelho aqui. Tem aqui uma interface mostrando o nível do som. Espero que esteja bom aí agora. Ah, às vezes também pode estar estourando por conta da qualidade da sua caixa de som também. Tem essa. Aí não tem jeito. Aí eu não posso fazer nada. Quer dizer, até poderia te mandar uma caixa de som. Mas aí é complicado, né? Eu perdi agora até, depois de dar essa volta aqui, eu até esqueci o que a gente estava fazendo. O que estávamos fazendo aqui? Test failed. Era algum teste que falhou aqui. Ah, sim. É porque nós não tínhamos implementado aqui. Então, esse daqui é o contrário do recorder, né? Se é o contrário, eu vou colocar o quê? Not. Isso aqui. Então, o not também funciona aqui. Ou seja, vai ser verdadeiro quando isso aqui estiver nulo, vazio, número, zero. Tudo que me lembre vazio. Se for um container, se ele não tiver nenhum elemento, ele também vai retornar aqui verdadeiro. Aqui no caso. Mas vamos comprovar. Comprovemos. Está aqui os future webinars. Opa. Tem erro? Aí eu já não sei não o que aconteceu. Agora eu fiquei bolado. Quantos tem aqui? Tem cinco, tem dez. Agora chegou a hora de debugar. Agora eu não entendi direito, não, o que que ele está fazendo. Vamos debugar aqui. Debug test. Vai. Ah, bom. Isso pra mim é meio bizarro. Então, como é que ele sabe que tem um erro no teste se eu estou debugando e ainda nem passei pelo assert? Isso pra mim é um mistério. Entendeu? Vem com esse path aqui, mas olha lá. Does an error in running test. Como é que ele sabe que tem um erro se ainda não executou o assert? Eu não tenho explicação pra isso também no VS Code, mas é o que tem pra hoje. Então, aqui ó, vamos investigar aqui, colocando aqui no... Cadê o Edgewatch? Isso aqui é uma coisa também que não está funcionando ainda pra mim, o Refactor. Mas cadê o Edgewatch? Eu tinha visto esses dias aí. Cadê, cadê, cadê? Aqui, Edgewatch. Então, aí a gente dá uma investigada no que que tem nesse cara. Apesar que tem objeto 6, 7, 8. E no Future Webinars, apesar que eu não coloquei... Aí a gente já vê um probleminha aqui, né? Ó, Edgewatches. Vamos colocar esse aqui também. E no Future Webinars tem o 6, 7, o 8, o 9 e o 10. Ué, estranho, hein? Por quê? 6, 7, 8, 9, 10. Apesar que eu poderia ter colocado aqui um ToString pro Cohort, seria... Pro Webinar, na realidade, seria mais interessante, né? Mas por que que ele falhou aqui? Como é que eu libero? Eu libero aqui o F5. É isso, isso, F5 vai pra frente. Teve erro? Cadê? Ele deu erro aqui, então. Mas esquisito isso. Esse daqui eu não esperava que ele... Porque ali estavam mais ou menos os mesmos. Vamos consertar só esse probleminha pro ToString ficar... Ficar mais bonitinho? Vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl, Shift, F. Class Webinar. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Def, Dunder, Str, pra que ele tenha uma representação em String. É boa prática você implementar esse tipo de coisa. E aí, a gente vai retornar aqui uma String pra ficar mais bonitinho, até pra na hora de debugar ficar mais tranquilo, né? Turma, Turma. E aí, coloquemos aqui o Turma seguido do título da Turma. Selfie ponto... Selfie ponto title. Fazer um TrueString aqui, simplão. E aí, vamos rodar aqui o nosso teste novamente em modo Debug. Que agora, com o Dunder.str implementado, vai ficar mais bonitinho aqui. Olha lá. Ele bota o teste antes de rodar a porcaria do Breakpoint. Eu não entendo isso. E por que não parou no Breakpoint? Nem chegou lá? Foi isso? Papapapá. Então, nem parou no Breakpoint dessa vez? Sacanagem. O Breakpoint tá aqui. Debug test. Agora, nem parando no meu Breakpoint, ele tá... Ah, agora parou. Enfim, mistérios. Mistérios aqui. Então, agora ele coloca o título. A única coisa é que o título tá sendo gerado pelo Model Mami. Atual Model Baker. Por isso que ele não tá bonitinho. Aí, ó. Isso que tá estranho. Primeiro webinar zero, que eu tô fazendo a sessão. É esse que começa com DZP. DZP. CQQ. CQQ. JNK. JNK. ATO. ATO. GBP. GBP. Ué. Estão os mesmos elementos. Por que que esse acerte não está funcionando? Mistério, hein? Estranho. Vou liberar aqui. Vamos ver aqui o resultado. Que bizarro. Vamos rodar até todos os do cohort aqui. Botar pra rodar. Ué. E não rodou todos. Meu pai do céu. Então, faz a pesquisa aí de novo. Então, roda tudo já aqui. Não tá rodando os meus testes. Vamos lá, VS Code. Me ajuda, filho. O que que tá acontecendo? Será que eu não liberei? Tem algum breakpoint? Ih, acho que tinha breakpoint rodando. Tô metendo F5 e tudo aqui. Rapaz, como é que eu sei o que que tem rodando aqui? Eu falo, para tudo, para tudo. Pronto, para tudo. Parou tudo. Agora, cadê o play desse aqui? Não tem? Por que que não tem o play? Não sei também. Ah, ele tá fazendo a busca? Beleza. Mas aí eu não posso dar o play aqui? Não, não posso. Então, vai o play em tudo aí. Eu ainda tô levando um pau do VS Code. Output. E aí, Python teste, tá rodando? É, tá rodando aqui. Só a interface que não tá rodando. Mas tudo bem. Não sei se vai atualizar, pelo menos, a interface na hora que parar. Quem sabe? Vamos fazer aqui uma mandinga aqui. Pedir agora a permissão para o Deus do VS Code. Que brincadeira. Qual programa está usando para gravar? Tô usando o OBS. Olha lá, interface não atualizou. Mas passou tudo aqui, ó. Sei lá que desgraça que tá acontecendo. Então, não vamos contar com o VS Code pra rodar porcaria nenhuma. Vamos colocar aqui no bash, ó. Então, vamos rodar na munheca, né? Então, pipenv shell. Eu quero ter certeza agora, porque eu tô perdido aqui com o VS Code que tá fazendo. Pipenv shell. E aí, vamos rodar a PyTest dentro do pacote Python Pro. Que é onde estão os meus testes da minha aplicação. Apesar que eu acho que rodaram todos ali e eles funcionaram. Atrás do seu vídeo tem o play e stop. Ao menos no vídeo que eu estou vendo. Ah, 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 se você diz dos testes. Feliz, brincadeira, feliz. Chegou atrasado, logo você, ó lá. Bom, rodaram aqui os testes. Eu não sei o que que o VS Code tá pembando aqui, ó. Ele tem o run, ó o teste que eu rodo e a interface, enfim. WSL 2 ainda é beta também. E aí você, com uma porrada de camada, mas enfim. Passaram aqui os testes. Pelo menos aqui na linha de comando. Isso que importa. Então, vamos seguir em frente. Agora que eu tenho esses elementos separados. Cabe eu criar a lógica. Vamos até rodar aqui a nossa aplicação Django. Cadê o play? Tá aqui. Vamos rodar aqui a nossa aplicação Django. Ah, então ele já tá rodando. Se ele tá rodando, eu não lembro em que porta que eu configurei esse Django aqui, não. Ele poderia ter aqui o... Ah, tem o debug console. Debug console, Python Django. E cadê? Mas que coisa. Coisa de louco. Tem como dizer para? Cadê? Não tem um para aqui? Stop. Stop, stop. Não? Ou isso só fecha? Acho que isso aqui só fecha. Bom, tá rodando. Eu não sei que porta. Eu espero que seja localhost 8000. Vamos tentar a sorte aqui. Localhost 8000. Normalmente é lá, só que eu acho que tem um Launch Configuration. Ctrl P. Vamos ver aqui. Acho que é no Launch. Eu tenho as configurações onde eu pedi para esse cara rodar. Então, aí tá lá. No Run 7. Era para ele estar rodando. Ele diz que está rodando aqui em modo debug. Mas não está. Ah, que desgraça. Estou quase rodando também via linha de comando e Brasil. Ah, será que de repente ele não aceitou o localhost? 127.0.0.1. E aí é na porta. Se eu não me engano, o Django roda por padrão aí mesmo. 8000. Não? Não? Não. Não vai querer não. Bom. Se não vai por aí, se não vai por bem, vai por mal. Como é que eu vou rodar isso aqui? Vamos rodar via console? Estou tendo que rodar via tudo console hoje. Ué. Python, Django. Tá. Vamos rodar assim, então. Manage Run Server. Vamos ver se esse funciona. Então. Olha lá. Ele diz que está rodando, mas não está rodando psirica nenhuma. Senão isso aqui ia dar ruim. Não sei por que. Só sei que foi assim. Dá uma de chicó aqui. Tá. Então eu tenho aqui a turma Luiz Vital. Vamos lá ver. Eu tenho... Eu só tinha criado um webinário. Acho que vai ser legal a gente criar outro webinário para testar. Então... Vamos colocar aqui... Aliás, vamos abrir aqui outro. Localhost. 8.000. No barra admin. E aí vamos criar aqui um outro webinário. Aqui no meu admin do cohort. Turma Luiz Vital. Vamos... The Live Class não. Vamos criar aqui um outro webinário. Webinário... Full Bar. Speaker Full Bar. Title Full. Slug Full. Calma aí. Esse tem. Esse tem. Eu vi meu ID. Beleza. Esse aqui vai ser um que não tem. Então, na verdade, vou colocar assim. Future Webinar. Ficar bem claro. Vamos colocar aqui para hoje. Hora agora. Discourse 726. Discrição. Qualquer coisa. E temos que colocar uma fatinha aqui. Olha o River. O River virou meu modelo aqui de sempre. Vamos ver se no download tem outra coisa. É, mas não tem jeito. Vai ser horrível mesmo de novo. Não tem problema. Coloca a fatinha. Deu um salvar, continuar editando. Maravilha. Salvou. Vamos dar aqui, atualizar a página. Olha lá. Tem o Future Webinar. Então, olha. O que não é Future tem um link. Esse daqui não tem. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar uma editada para aparecer um do lado do outro. Quando a tela for grande. Quando ela não for grande, um embaixo do outro. E aí, separar, de repente, em duas colunas de Webinários. Vou colocar aqui um já gravados e não gravados. Sei lá. Quem tiver um termo melhor, por favor, me ajude. Para isso, vamos procurar lá o nosso cohort. Detail. Não era isso? Cohort. Detail. Hender request. Por que ele não acha? Aqui. Por que ele não acha o arquivo de HTML? Mistério. Vamos navegar, então. Pai do céu. Por que você não acha? Eu não sei. Então, vamos navegar lá. Barra cohort. Barra templates. Cohortes. Detail. Está aqui. Então, vamos editar esse template aqui do Django. Então, como é que eu tinha aqui antes? Tenho turma. Tenho aquela página de Webinários. E agora, nós vamos dividir, na realidade, então, em duas colunas. Então, vamos dividir em duas colunas para fazer isto. Qual seria aqui a melhor forma? Inclusive, já que vão ficar duas colunas, acho que eu vou deixar esse texto aqui centralizado. Então, eu vou colocar aqui. Putz, ele não dá autocomplete do Twitter Bootstap? Ah, bom. Text center. Eu tinha... Eu instalei... Eu tive que instalar uma... Uma extensão para fazer isso. Ué? Mas que... Porcaria de autocomplete, hein? Eu instalei um Bootstap 4 e ele não gosta. Se eu não me engano, tem um text center. Espero que tenha. Vamos ver aqui. Ctrl R. É, tem. Olha lá. Só não me dá o autocomplete. Enfim, ainda estou apanhando. Quem puder ir me ajudando nessas pembices aí, eu agradeço bastante. Deixa eu ver aqui. O Walter, do lado direito em cima, tem um stop. Ah, é isso aqui. Muito obrigado. Deve estar até em frente aqui. É isso aqui que você está falando, Walter. Agora eu vi aqui o que está pegando. Entendi. É nesse stop aqui. Só que ele dá stop no quê? Apesar que... Para tudo aí. Pronto. Sei lá. Parou tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora estou lendo, sim. De vez em quando eu lendo. Aqui tem que ficar com o olho no gato, olhando o peixe. Aí fica desse jeito, né? Esqueci. Agora o que a gente ia fazer? O webinário. Isso. Arrumar o webinário. Agora eu não vou direto desta forma que está aqui. Eu posso até reutilizar isso aqui. Mas eu não vou direto nesta forma que está aqui. Porque agora eu quero dividir por colunas. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar então aqui. Você consegue dentro do... Dentro do framework, do bootstrap, você pode ter uma linha e você pode criar outras. Então, vamos criar aí uma div. Por que ele já não abre e fecha? Ah, bom. Senão ia ficar meio chateado aqui. Class. Vamos colocar aqui então um role. Então, vou ter o meu role. Vamos criar aqui um div. Com o class. Call. Só que aí tem um detalhe. É call quando eu estiver numa tela MD. Eu quero pegar aí... Quando eu tiver call MD, eu quero que ele separe em duas colunas. Quando for no tamanho mínimo, eu quero ter ali o tamanho 12. Deixa eu ver se o autocomplete... Porra, ele não me dá essa extensão do bootstrap é uma merda. Não me dá autocomplete nenhum. Nem as mais simples. Isso aqui é clássico. Call MD. Então, por que eu já estou fazendo isso aqui? Já estou preparando para a página ficar responsiva. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o end for que está aqui. Vamos copiar este conteúdo todo aqui para dentro. Não, pera que eu acho que eu... Não, copiei a coisa certa. Está certo. E aí, vamos colocar nessa coluna aqui este for. Só que tem um detalhe. Agora, o que a gente vai fazer? Eu não vou mais acessar os webinários no geral. Eu vou acessar os Recorded Webinars. E aí, como esses são os Recordeds, eu não preciso mais desse if que está aqui. Aliás, antes de fazer isso, vamos até o seguinte. Vamos copiar para os dois lados. Vamos fazer as duas colunas antes de fazer qualquer outra coisa. Vamos fazer o seguinte. Como é que eu... Eu esqueci como é que eu... Como é que eu refator o código no VSCode? Como é que ele ajusta o código? Esse atalho eu esqueci. Block quote, descrição. Tem aqui o end for. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui duas colunas. Opa! E na verdade, o seguinte. Vamos colocar for. Tá certo. Call MD. Aí eu tenho que copiar daqui. Ele fecha assim? Fecha. Ah, maravilha. É nóis. Eita. Então, aqui. Vamos pegar esse resultado aqui inteiro. E vamos... Ah, que merda. Não era para você ter... Tirado o colapso que eu tinha colocado. Eu copiei, mas eu quero pular linha sem... O que é isso, velho? Olha lá. Ah, papai. Eu estou apanhando muito do VSCode. Eu acho que essas divs aqui estão erradas até agora. Deixa eu ver aqui. Div call, MD, tal. Eu não fechei? Eu acho que eu achava que eu tinha fechado tudo direitinho aqui. O que ele está reclamando? Papapá, papapá. Olha. Ele ficou pulando linha, né? Ele ficou pulando as linhas que eu tinha pulado mesmo. Só que foram essas linhas aqui. Ih, está meio errado isso aqui. Essa div está nesse nível aqui. É a div que fecha o call, MD. É isso aqui que eu quero, né? Então, olha lá. Por enquanto... Ué. Ele não copiou tudo. Ah, papai do céu, viu? Ah, mas volta tudo, volta, volta tudo. Que agora eu pembei para o editor. Volta tudo. Pronto, ó. Estou com o div call aqui. Estou com esses daqui. Ó, vou até já duplicar antes de copiar lá o código. Tá? Ó, essa div está fechando com a de baixo. A div do call está fechando com a de cima. Beleza. Então, vamos duplicar isso aqui. Aliás, eu não quero outro row. Eu só quero duplicar a coluna mesmo. Duas colunas. E aí sim, então, beleza. Vou copiar. Ah, puta que me pariu. Ele desfez isso aqui que eu tinha copiado, que era o for. Ctrl, Shift, Z. Pronto. Desgraça. Vamos lá. Para vocês verem que o dia a dia é isso. É conversando com o computador, horas de alegria, intercalada com horas de tristeza. Principalmente quando você está aprendendo o editor. Principalmente quando você está aprendendo o editor, quando você sabe um outro que está no sangue. Vamos ver o que acontece aqui? Ó. Então, é óbvio que a gente ainda tem que mexer nisso aqui. A gente vai mexer. Mas olha lá. Tem o... Separou em duas colunas quando eu estou na tela grande. Mas, vamos ver se ele funciona o que eu queria. Quando eu vou para o celular, ele coloca em colunas. Futurity. Bacana que eu escrevi. Mas beleza. Quando ele vai para o celular, realmente ele coloca, então, em uma coluna só. Então, o resultado que eu queria, visual, só o resultado lógico que não está bacana. Por quê? Porque eu tenho que iterar agora em cada elemento específico. Então, por exemplo, na primeira linha, eu poderia colocar aqui um... Deixa eu ver o webinars. Eu usei um H2. Então, aqui, div call, eu poderia colocar aqui um... Aqui tem um for. Aqui eu posso colocar, na verdade, um H3 e colocar já gravados. Depois, a gente coloca uns termos melhores. Se alguém tiver um... Um termo melhor que esse daqui, beleza. E aí, a gente tinha feito esse if para ele mostrar o link só para o que fosse gravado. Mas não faz mais sentido ter esse if, porque esses aqui já são os gravados. Se são os gravados, ele já tem o A. Então, pelo menos eu posso diminuir a complexidade desse código aqui, deixando só o A aqui mesmo. E aí, para baixo, é tudo igual mesmo. Maravilha. E dá para fazer... Ah, e aí eu posso passar aqui, para não ficar também em dois H3, na verdade. Eu vou passar isso aqui para um H4. E o VSCO de número dos dois ao mesmo tempo... Ela está de sacanagem. O PiteArm faz isso. Se alguém souber, o PiteArm faz automático. Você muda um e muda outro, porque ele sabe que está fechando a tag. Vocês vão me ver muito reclamando do VSCODE aqui, com relação, obviamente, ao que eu conheço. Aqui, faltou eu só trocar para Recorded Webinars. Vamos ver se surtiu o resultado esperado. Então, a primeira são os já gravados. Inclusive, eu poderia colocar também um TextCenter nele. Cadê? ClassTextCenter. Então, atualiza a tela. Beleza. E quando eu vou para a tela grande... Eles têm que ficar em duas colunas. Maravilha. Então, aqui, só o gravado que tem link. Então, basta eu repetir para o outro agora. Então, vamos já copiar aqui este H3 lá para baixo. Fica logo aqui. Sei lá. Pendentes. Pendentes. Pronto. Pendentes. Aqui, eu vou colocar... Até que ficaria bem melhor que Future Webinars. Poderia ser Pending Webinars. Depois, pode ser um refactor simples de se fazer. Aqui, são os pendentes. Então, para os pendentes, não faz sentido colocar o link. Então, vou fazer o contrário do anterior. Vou apagar essa parte aqui de link. Vou deixar só o título. E vou apagar aqui. Então, o código fica ligeiramente menor. Isso aqui podia ir para o Include. Porque é a mesma coisa para os dois. Mas, uma mudança de cada vez. Então, está lá. O meu Future It. Future It é ótimo. Que bosta. Você está escrevendo. Você escreve muito mal. Webinar. Pendente. Webinar. Pendente. Vamos salvar. Continuar editando. E aí, fica um pouco menos ruim. Então, está aqui, mais ou menos. Acho que também caberia colocar uma distânciazinha maior aqui. Colocar um Padding do H4 que está ali em cima do webinário. Está muito próximo. Então, cadê? Colocar aqui também um MB, que é o Margin Bottom. Vamos colocar um 4 para ver como é que fica. Aumentou um pouquinho. O 5 vai ser demais. Porque vai ficar lá em cima. Então, aumentou um pouquinho. Acho que depois dá para colocar umas bordas aqui e tal. Mas, é assim que ficou. Então, na prática também. Não sei se coluna vai ser uma solução excelente. Porque, por exemplo. Conforme rolar a evolução. Apesar que no caso disso aqui, são só 4. Nesse caso aqui, são só 4. Mas, por exemplo. Quando eu tiver 1, essas colunas não vão ficar com o mesmo tamanho. Por exemplo. Eu tenho 4 webinários. Na hora que eu fizer 1, ele vai passar para a próxima coluna. E vai faltar ali. Vai ficar 1 com 3 e 1 com 2. Não vai ficar perfeito. Mas, enfim. Por enquanto, é o que tem para hoje. Teve uma época, como eu falei. Que eu usei o elemento do Twitter Bootstrap. Posso até pensar nisso de novo. Bootstrap Tab. Cadê o Bootstrap? Na verdade, vou colocar aqui. Twitter Bootstrap. Tinha um componente. Que é um componente de abas. Documentation. Componentes. Neves. Neve bar. Progress. Será que eles colocaram nesses neves aqui? É, tem isso aqui. Que são os navegadores. Mas não. Mas tinha um que era abas. Olha lá. Tem uns verticais. Ó. Teve uma época que eu coloquei esses daqui. Aí eu coloquei tipo. Conteúdos a vir. E os que ainda virão. Então, tem isso aqui. Fora que tem uma coisa também. Tem um problema. Quando eu não tiver webinário nenhum. E é um problema que a gente pode tratar no próximo Café com Python. Porque a gente tá aqui uma hora e meia. Quando eu não tiver webinário nenhum. Não faria nem sentido mostrar nada disso aqui, né? Tipo. Quando eu não tenho webinário. Por exemplo. Todos são pendentes. Eu acho que eu não precisava nem escrever que são os pendentes. Ou poderia eliminar aqui um desses. Então, o que que eu quero dizer, ó. Vamos emular isso aqui, ó. Como é que a gente vai emular? Vou colocar um Vimeo ID. Pra esse cara não ser mais pendente. Aí o que que vai acontecer, ó. Vai ficar meio bizarra a página. Porque, olha. Já gravados os pendentes. E não fica sem nenhum ali. Então, aí a gente podia. Mexer com isso aí. Fazer um ifzinho. Por exemplo. Esse call.md aqui. A gente poderia sumir com ele. Sumir com aquela parte. Fazer um if aqui. De acordo com se tem future webinar ou não. Fazer um if pra não mostrar essa coluna. Só que aí teria que fazer um if também com relação a esse call. Esse call.md aqui. Esse call.md não deveria existir. Se eu não tiver os do futuro. Vamos fazer essa daqui agora. Só pra finalizar aqui com chave de ouro. A gente finaliza aqui esse. Então, é o seguinte. Vai mostrar isso aqui tudo. Só se houver o webinário presente. Então, o que eu vou fazer, ó. Vou usar o mesmo if da mesma maneira que tinha utilizado outra vez. Então, eu venho aqui, ó. Constrói isso aqui tudo. Outra coisa que ele não me dá aqui. Ele já devia criar direto. O Pitear não faz isso pra mim. Mas tudo bem. Ó. Venho aqui e vou terminar lá na div depois. Então, se ele não tiver nenhum, ele já não aparece. O que é uma primeira pendência, ó. Endif. Vamos ver. Hum, maravilha. Então, olha lá. O elemento já parou de aparecer. Então, inclusive pegou a coluna inteira aqui. Ah, acho que já tá. Pode crer. Porque se não tiver outra coluna, ele vai ocupar ela inteira no caso do call.md. E aí, só ficou... É porque aqui tá pequeno também. Mas, em geral, tem mais texto, né. Nesse caso, talvez isso aqui ficar à direita fizesse sentido. Talvez. Mas, veja só. Ele aparece aqui de acordo com se tem ou não. E o outro caso, obviamente, é o caso em que todos estão pendentes. Então, eu tiro o Vimeo ID desse cara. Eu tiro o Vimeo ID desse cara aqui também. Dou um salvar, continuar editando. E aí... Pumba! Tenho que tirar essa parte aqui também. Essa coluna tem que ocupar tudo. Então, vamos fazer a mesma coisa lá no template. Vamos já... Pegar aqui esse cidadão. Cadê? Logo depois desse if, vamos colocar um endif. Esse cara aqui vai ser parecido lá. Antes de começar a parte do webinário. Aqui no já gravados. Logo aqui. Só que aqui, em vez de future, é o... Recorded. Vamos ver como é que fica. Control R. Olha lá. Então, beleza. Quando tem um elemento só, ele ocupa tudo. Só ficou meio feio aqui o... Ele deveria não colocar o Text Center. Se ele não colocasse o Text Center, talvez os pendentes aqui fizessem sentido. Ou, talvez nem precisasse também dos pendentes. Eu não precisaria do título se só tem um tipo. Pode ser isso também. Eu não precisaria do título se só tem um tipo deles. Então, a gente pode também fazer isso. Se eu tenho Recorded Webinars, mas eu não tenho... Eu tenho Not no if do Django? Future Webinars. Se eu tenho Future Webinars. Senão, eu vou ter que fazer um else aqui só para isso, mas não queria. Queria saber se tem Not if na linguagem de template do Django. Se alguém puder me ajudar. Eu agradeço os mais entendidos aí. Eu não lembro se tem um Not aqui. Porque aí ele não vai colocar isso aqui. Vamos colocar e vamos ver se funciona. Se der pau. Pelo jeito, se não deu pau... Apesar que aí ele nem executou essa parte porque não tem os gravados. Então, vamos, na realidade, testar isso aqui. Lá embaixo. No que está aparecendo agora. Então, não mostre... Se não tiver o Recorded. Recorded. Se não tiver esse cara, não mostra o título. Beleza. Control-R. Ih. É, não funcionou não. Ele está mostrando aqui os pendentes. E não tem... Nenhum... Ficou estranho. Só para apelar. Ele tem Else. O If... Espero que tenha um Else aqui. Vamos tentar. If... If... Not... Não... É. Eita, não entendi, não. If... Not... Não é. Eu não entendi, Luciano Martins. Se puder me... Me ajudar melhor aí. Porque... Porque eu coloquei... O If... Not... Como é que eu negaria isso aqui, né? Eu quero saber se eu posso colocar uma negação. Se não, eu sou obrigado a ter um... Um bloco If vazio. Aqui. Quase dá para colocar junto. Porque não tem que ter nada. Aqui nesse... Nesse Else. Esqueci o atalho de juntar linha. É... Ele não era para aparecer aqui. Vamos ver se assim com o Else funciona. Ih. Nem com o Else. Agora eu estou bolado. Não. Que cabuloso. Porque se você for ver... Não tem Else. Não tem. Porque senão ia me dar erro aqui. O cabuloso é... Eu sei que não está funcionando... Eu sei que está funcionando... Porque ele não está mostrando o título do já gravados. E eu utilizei o If Cohort Webinars. Agora aqui embaixo... Eu não sei o que está acontecendo. Se não está funcionando. If Not Que Nega. Então... Então vale o If Not. Mas mesmo assim... O Else não está funcionando aqui. Eu estou... Estou meio... Estou meio cabreiro aqui agora. Por que eu não posso perguntar... Aqui para o meu Recorded Webinars. Se ele existe... O engraçado. Ele está funcionando no If de cima. Não é possível. Só se você não deu um Reload aqui na página. Cadê? Só por desencargo. Ctrl C. Rodo de novo. O Server. E está lá o Pendente. Mas que merda. O que será que eu fiz de errado? É. Porque aqui ele entrou no If do... Entrou no If do Webinars. Eu sei que está. Porque o Pendente está aparecendo. Ele só não funcionou. Esse If aqui. Por que será? Mistérios. Tão pequenos de nós dois. Deixa eu... Deixar aqui então o If Not. Vamos colocar um aqui com o Vimeo ID. Salvar e continuar editando. Vamos ver o que acontece. Eita. Agora não apareceu nenhum título. Ah, papai. Está ao contrário do que eu quero. Por que está... Ele não está aparecendo agora. Que... Bizarro. Vou tirar o note. O que vai acontecer? Pronto. Vai no... Ah, verdade. Ele tem que aparecer. Só se tem... Ah, eu... Está vendo? Eu devia ter escrito um teste aqui. O teste automático ia pegar fácil isso aqui. Porque é tipo... Se eu não tenho... É... Recorded Webinars. Eu posso fazer um Acert Contents. Esse cara aqui. E... E aí é só consertar no lado de cima. Eu não preciso negar na realidade. Então... Eu vou tirar isso aqui. Criei o problema que não tinha. Então... Já gravados. Não gravados. E aí... Quando eu tenho os dois disponíveis... Vamos ver como é que fica. Salvar e continuar editando. Ele vai ter que me mostrar só uma coluna. Sem o título. Beleza. É isso que eu queria. E se eu tenho os dois... Não presentes. Ou seja... Este sem. Este com. Isso aqui já é a parte de homologação. Tá, gente? Porque os testes estão passando. Obviamente que é bom você ter uma fase dela. Beleza. Ele não coloca... Ah, isso aqui está com uma H3. Eu só quero mudar isso aqui. Isso aqui está com uma H4. Faltou passar o título aqui. Para o H4. Ctrl D. Passa os dois para H4. Como é que eu... Eu esqueci o atalho para juntar a linha. E eu estou vivendo assim. Com o VS Code. VS Code. Join. Lines. Without. Space. Vamos ver aqui. Ctrl K. Ctrl K. Ctrl Barra. Ctrl Delete. Não. Ctrl Delete é só o que... Este aqui eu uso direto. Porque é o mesmo do PiteArm. Eu quero juntar linhas. Só. This Code. Join Lines. Shortcut. Isso. É isso que eu quero. Shortcut. Join Lines. Ah. Bá, 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 bá. Ctrl J. Ah, é o mesmo. Não. Na verdade é Ctrl Shift J no outro. Então, Ctrl J. Então, Ctrl J é esse que vem para baixo. Qual que é o nome disso? You can override it using blá, blá, blá. Shortcut not set by default on VS Code. Preference. Open keyboards. Shortcut. Em Android, Ctrl Shift J. Ctrl Shift P. É. É, enfim. Vamos fazer no modo difícil aqui mesmo. Modo difícil. Vai assim. Pronto. E aí troquei para a G4. Então vai ficar um pouco menorzinho do jeito que está o outro. Beleza? Bom, gente. Na verdade, para terminar, como sempre, vamos terminar aqui rodando todos os testes. Eu não sei. Olha lá. Não está respondendo mais. Desgraça. A interface, pelo menos, não está. Python debug não é o output. Ah, mas está rodando. Está aqui. Vamos ver se ele passa em todos os testes. Enquanto ele faz isso, vamos aqui no nosso Git Lens, saber o que mudou, se está tudo ok. Apesar que eu esqueci como refator automático, pode ser que ele deu um pau no Flake 8. Vamos até fazer esse teste aqui por enquanto, na munheca também. Vamos aqui no Ctrl J, lá no terminal, Ctrl barra para ir para o terminal. Ué? Ah, porque ele está servindo aqui. Deixa eu parar de servir. Vamos rodar aqui o Flake 8 no pacote Python Pro. Ó, maravilha. Então, passou até no Flake. Escrevi código sem estar com erro. Dessa forma, maravilha. Então, vamos ver aqui o que mudou no nosso projeto. Eu mudei o modelo, eu mudei o detalhe. Dá para ver aqui o que foi mudado. Isso é bem legal na interface. Olha lá. O que eu mudei no modelo foi justamente só essas duas coisas aqui. O que eu mudei no cohort detail aqui, teve aquela mudança mais brusca. E aqui, o que a gente mudou foi acrescentar os dois testes, para ver se o nosso modelo ia fornecer o que a gente queria. Então, aparentemente funcional, vamos então comitar. Você pode vir aqui pelos comandos do Git, de commit all, etc. Apesar que o commit aqui não vai adiantar, porque ele não... Cadê o Git commit? Ou você vem no Ctrl Shift P, coloca a Git... Deixa eu ver, ele tem um add. Add remote? Não. Não tem um commit add. Tem um stage, talvez. O que ele faz? Stage, então é stage all changes. Então, olha lá. Dei o stage, ele passou para cá. E aí, se você quiser, você pode vir aqui pelo commit, ou se tiver atalho, mas eu não sei colocar aqui a mensagem de commit. Como é que eu dou o enter, se eu quero colocar mais uma linha na mensagem de commit? Porque ele está falando o enter, eu vou dar um shift enter? Puta que pariu aí, não deixou eu colocar o fechamento. Dar um commit aqui com a mend. Tá, mas eu quero mudar. Fela da mãe, fazer isso na mão então. E a linha de comando? Vai tudo ver a linha de comando. Tudo que eu pembo aqui, eu apelo para a linha de comando. Porque é bom saber de linha de comando. O que é que tá? Git commit menos a... Menos a não. Menos a mend, ele não entra. Só porque eu não tenho mudança? Aí entra. Então, vamos editar com o vim. O editor vim que é sempre bom saber, né? Então, vamos colocar aqui. Close. Qual é a pendência? A 2248. Opa. Então, vou fazer com a mend. Para criar um só commit. Maravilha. Vamos mandar lá para o GitHub. E aí, vamos... GitHub.com Python Pro Website. Vamos colocar aqui para rodar. Enquanto vai rodando aqui no CI. Galera. Dicas, dúvidas, sugestões, dúvidas. Perguntas, tempo para perguntas aí para vocês. E aí? O que vocês acharam aí da implementação de hoje? Agregou? Não agregou? O que vocês pensam? O que vocês não pensam? O que vocês acharam? Deu para aprender alguma coisa? Eric Oliveira. Primeira vez que eu usei o VS Code, levei uma surra. E assim, quando você está novo, você é iniciante e está aprendendo o seu primeiro editor, a surra é o normal. O ruim é quando você está acostumado já com o editor. Por exemplo, eu gosto muito do PyCharm. Eu utilizo ele no meu dia a dia. E aí você tem que apanhar de novo. Então, você fala, puta, já tive essa luta aí no passado, mas vou ter que entrar de novo. Mas é o que tem. Como é para atender o cliente? Então, hoje em dia, sou muito orientado a atender melhor o meu cliente, o meu freguês, que são os potenciais, as pessoas novas. O número maior de pessoas dentro do curso Python Pro são as pessoas leigas, que não manjam nada, ou os iniciantes. E aí, como eu falei, eu gosto do PyCharm. Inclusive, as aulas foram gravadas com o PyCharm. Só que aí, por conta de receber muito, olha, eu não tenho um computador parrudo. O PyCharm Professional é pago. Então, por essas duas razões, eu falei, e ainda isso, eu gravei no Mac. Ah, mas o meu sistema é o Windows. Aí eu falei, putz, vou ter que voltar. Então, voltei para o Windows, utilizando o VS Code por ser gratuito e por ser mais leve. Então, é para atender melhor o meu cliente. O VS Code vai rodar mais redondo no computador, menos parrudo. Mas, ainda assim, eu ainda acho o PyCharm, por enquanto, superior, mas eu ainda não posso opinar com propriedade, porque eu ainda estou no início. E no início tem isso. Você vê que eu fico irritado, que eu falo, pô, ele não fecha aqui, não sei como reformar. Eu nem reformatei o código do template, vou fazer isso depois com o próprio PyCharm. Porque você já está acostumado, já está na veia, sabe? Eu não penso na hora de codar e de utilizar os atalhos. Eu não penso mais nisso. E aqui, toda hora, eu tenho que parar e procuro. Viu lá, eu fui procurar como é que juntava a linha, aí não funcionou direito, aí eu já falo, ah, chuto o balde. Jorge Luiz, muito proveitosa essa live. Para renomear, tag de fechamento quando altera de abertura, instala, instala, instação. Olha lá, é isso que é bravo no VS Code. Mas tudo bem, muito obrigado. Eu vou até, deixa eu colocar aqui na tela. Isso para mim é que, perdão pela expressão, mas é porque, diz o que eu quero dizer, é uma foda maldada, sabe? É igual, a gente vai chegar lá, não, então agora você tem que, tem aqui o protocolo, vai instalar, é tudo extensão. Eu já estou com infinitas extensões aqui, malandro. Olha só, local installed. Inclusive, por conta do Bruno, e agradeço aqui o Bruno de novo. Olha lá, bootstrap 4, que não funcionou. Eu não vi lá o AutoCompete funcionando. Browse Preview, JavaScript. Isso aqui, o Dindia, eu não precisava, não. Material, Icontent, para mudar os ícones. Isso aqui é besteira, né? Peacock, eu não lembro para que foi. Ah, para mudar as cores do projeto. PyTest Snippets, legal, que é para você não precisar digitar tudo. Olha lá, o Remote WSL. Setting Sync, para eu poder sincronizar tudo isso que eu já instalei, senão eu nunca mais ia usar o VS Code, porque aí você instala uma vez, desinstala, vai ter que lembrar tudo. Olha, o do Django. Ah, mas não está. Ah, talvez por isso que eu estava apanhando aí. Eu tenho que instalar, não só no meu VS Code no local, como também no, 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 do, ah, olha aí, ó. Que bosta. Ou seja, eu instalei, eu instalei ele no que está instalado no Windows, né? Mas ele está falando que eu tenho que instalar também no do Ubuntu. Olha lá, tem o Extension Pack. Aí é bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Será que tem uns que eu instalei aqui? Aí eu nem sei como é que o Settings vai funcionar agora para sincronizar isso aqui, pô. Deixa eu ligar o, ó. Porque é o seguinte, o VS Code daqui está rodando no WSL. Esse daqui está normal, né? Então, deixa eu ver aqui se ele, ele também aqui coloca as extensões todas, ó. Eu acho que aqui vai o normal. Então, não sei porque eu tive que pedir para instalar lá. De toda forma, vamos dar uma, uma, é, Sync, ó lá, Shift Alt U. Então, eu vou sincronizar essa extensão, é muito boa, que eu peguei com o Bruno, que é a Sync, cadê? Setting Sync. Que aí ele salva em um GIST seu. Muito bom isso. Que aí quando você mudar, ai, deu pau aqui. Depois tem que ver aqui. É, não, vamos ver agora coisas não, ah, é só o CodePath? Ah, está de sacanagem. Então, passou. O e-base, comit e-mudge, vamos deixar o deployzinho rolando. E o que mais que temos aqui? O GIST. Lembrei, o GIST. Então, ele salva as suas configurações no GIST, de forma que se você precisar ir para outro computador, ou instalar de novo o VS Code, que às vezes costuma acontecer, você simplesmente vai lá e busca, instala essa extensão, a primeira extensão que você instala ela, e depois você sincroniza os seus settings. Olha lá. Cloud Settings, eu acho que é isso. Olha lá, do VS Code, está vendo? Ele vai mandando todas as extensões que eu uso para esse meu GIST aqui. E, às vezes, você pode até compartilhar com outras pessoas, né? Então, olha lá, tem o Meira Dada, olha lá, JavaScript Snippets, tudo que eu instalei está aqui, ó. E veja que está ficando grande, né? Tem extensão para caceta. Acho que eu já deve estar com mais de 20. E mal comecei a brincadeira. Ah, e aí faltou, na realidade, instalar a extensão que me foi passada agora. Qual que é o nome aí da extensão? Cadê o que o Herbert me passou? Auto Rename Tag. Porra, como é que o apontador de HTML já não faz isso automaticamente? Esse é o meu saco, entendeu? O PyCharm eu instalo, eu não preciso ficar instalando um milhão de extensões. Extensão é só para um troço que, porra, é um troço mais cabuloso. É um, sei lá, uma extensão, deixa eu ver o que eu instalei. Ah, para rodar SSH por dentro do PyCharm. Porra, um troço bem específico. Agora, editar a porcaria do... Da tag, tem Auto Complete Tag. Add and Close, não. Isso aqui já tem. Qual que é? Aqui, deixa eu ver que eu tenho que pegar o que é Auto Rename Tag. Ah, então é esse daqui mesmo que já apareceu. Maravilha. Olha, vamos instalar. Caraca, olha lá. 2.6 MB para me entregar isso. Malandro! 2.6 MB para fazer isso. Papai do céu. Onde estamos? E aí, vamos dar um reload aí. Reload Required. Maravilha. Dar um reload aí para todo mundo. E aí, como é que era? Alt Shift U. Olha lá. Fez o upload. Então, eu dei o Alt Shift U. Ele deve estar aqui agora. Como é que é? Vamos ver aqui. Rename. Ou ainda tem que dar um... Talvez um F5 aqui. Ué. Cadê o Alt Rename aí? Qual que é o nome do bicho? Auto Rename. É, está instalado. Run, Run. Vamos ver aqui. Run, Run. Pois é. Não sei. Ele disse que fez a sincronização, mas... Vest Code Picard. Remote WSL. Será que ele está salvando em outro canto? Eu não tenho só isso aqui de extensão. Eu vou instalar uma porrada. E ele fala... Last Active One Minute. Será que eu estou em... Em um... Não. Segundo ele, seria isso aqui mesmo. Acho que está com algum problema de sincronização. Mas, enfim. Depois eu vejo esse aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui o que a galera escreveu. O que mais aprendi é que não devo trocar o meu editor favorito. Pai Char. O que importa é o Flame. Aí tem que ver aquela minha live. Por que o Pai Char é o meu melhor editor. As dicas são sempre muito valiosas. Claro. O problema é a angústia do delay. Até chegar a um nível que me permita fazer qualquer coisa próxima do que se vê aqui. Walter. Fica tranquilo. Vai no seu tema. Na semana do... O plantão costuma ser... Digamos. Aqui eu estou falando de nível intermediário para avançado. O plantão costuma ser no nível iniciante para intermediário. Fica aí nessa camada. E a semana do programador profissional vai ser só para iniciante. Tá? Então... Quem não se inscreveu ainda é só entrar em... Olha aqui. Vou colocar o site aqui. www.python.pro.br Semana do programador profissional. Onde tem espaço coloque ifem. Tracinho. Sinal de menos. Como você quiser chamar isso. Inscricão. Então... Se você quiser participar da semana do programador profissional. Vou colocar o link aqui no chat para vocês também. Então é só se inscrever lá. Nessa semana a gente vai fazer o curso gratuito do Python Proc. É o Python Birds. A gente vai implementar o Python Birds em 4 dias. E aprendendo. A ideia... O mote não é desenvolver o jogo. Já fazendo aqui o disclaimer. Porque muita gente não é o desenvolver o jogo. O jogo é só a desculpa para você aprender Python básico, procedural e orientado a objetos. Então a gente vai ter lá. Vamos fazer 4 semanas. Então é para a gente fazer junto. Para tocar o pau. Para você aproveitar esse período de coronavírus. Para fazer isso. Ah! Outra coisa aqui. Que o pessoal chamou a atenção na outra live. Chegou a minha chave do Windows. Eu não entendo também a loja. O pessoal da loja me mandou a mensagem. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Para vocês não falarem que eu estou mentindo. Eu acho engraçado. Porque o pessoal da loja me mandou assim. Chegou a sua chave. Eu falei. Você vai mandar por aqui? Aí eles não tinham me mandado. Eu não sei se vocês me mandaram agora de manhã. Deixa eu ver. Se eu posso mostrar isso aqui para vocês. Se tiver a chave. Obviamente eu não posso mostrar. Mas. Ah! Está aqui. Eu entendi que a chave é algo eletrônico. Olha lá. Boa tarde. Chegou a sua licença. Eu tinha pedido. Pode enviar. Aí eu falei. Bom dia. Podemos enviar. Você pode pegar com a gente. É porque tem um papel escrito. Mas em teoria é só você copiar lá. Então assim. É isso aí. Tá? Só então esse. E mesmo assim. Eu ainda estou nos 30 dias. Então isso aqui não é piratear. Você tem 30 dias para utilizar aqui na ativação. Então ainda estou dentro dos 30 dias. E eu fiz isso para pegar o computador antes. Para poder fazer essa live aqui com mais qualidade para vocês mesmos. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que agora era. 2.6 M. A popularidade do plugin. Alguém aí. Pois é Feliz. Então. Quando eu instalei o Magic Import do PyCharm. Ou do VS Code. O que que aconteceu? O tempo de startup dele aumentou. Que era o que eu já tinha falado algumas vezes. Ah. Mas o PyCharm demora para a startup. Sim. Porque ele está fazendo o índex da porra dos arquivos todos. Para você não ter que memorizar tudo. Você dá com outro espaço. O espaço e ele te dá uma busca inteligentíssima. Aí quando eu coloquei o Magic Import no VS Code. O que que aconteceu com o VS Code? Pumba. Demorando o mesmo tempo para indexar os arquivos. Não tem. Não tem almoço grátis. Só que eu prefiro que ele demore. 20 segundos indexando. E depois eu não tenho que ter na minha cabeça. Front. Angle. Ponto. Model. Import. Model. Puta que eu pari. Digitou pra caceta. Aqui eu dou um conto espaço. Model. Pumba. Foi. E eu nem lembro as vezes qual que é o pacote. Nem preciso lembrar. Então é mais espaço no meu HD. Por isso que eu pago. Pago PyCharm feliz. Resustou. Pra comprar uma cadeira. Qual você recomenda? Rapaz. Eu comprei essa daqui. É uma. Porque assim. Eu fui ver as cadeiras. Eu não gosto dessas firulas aqui não. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Engenheiro conservador raiz. Sabe. Eu jogava bola. Eu queria chuteira preta. Eu fiquei puto. Quando agora. Só tem porra de chuteira colorida. Você vai comprar. É azul. Amarela. No máximo ela é preta. E tem mais. Tem alguma firula lá. Não. Eu queria pôr da chuteira preta. Só que aí. Eu fui ver o preço das cadeiras. Presidente. Padrão. Elas são mais caras que as gamers. Aí eu falei. Ah. Vai se fuder. Então. Beleza. Então. Eu vou comprar a gamer. Então. Saiu mais barata. A gamer. Eu comprei essa daqui. Essa. DXR ACER King. Se eu não me engano. Acho que foi por volta de mil e oitocentos reais. E o que eu gostei nela. É porque ela tem esse apoio aqui. Porque aí fica bem aqui. Bem posicionado. Ela vai até 120 graus. Para baixo. Para frente. Para trás. Uma coisa que não tem jeito. Para quem é quase anão como eu. É que eu tenho que ter um suporte embaixo. Ela não abaixa. Até o ponto que eu consiga colocar o pé no chão. Então eu tenho que ter um suporte. Mas isso. Qualquer cadeira. Então. Qualquer lugar que eu vou. Eu me fodo com isso. E dói as costas. Se eu não colocar o pé no chão. Você tem que estar na postura boa. E ela tem uma almofadinha aqui do lado. Que você levanta. Então eu coloco aqui no meio das costas. Para me colocar na postura correta. Então assim. E aí o pessoal às vezes fala. Porra. Mas 1800 pau. Uma cadeira. Porra. A cadeira vai durar. Pesada cara. De ferro. Vai durar. Igual a minha anterior. Durou. Desde quando eu entrei no Ita. Foi 2004. Eu só fui desfazer da cadeira agora em 2017. As rodinhas dela tinham quebrado. Eu coloquei pedaço de madeira. Só que as costas. As costas pedem aí. E se você então diluir esse valor por 10 anos. Você vê que é um investimento bom. Ainda mais você pensar que. Potencialmente vai te livrar. Ou vai pelo menos diminuir. O potencial de dano na tua coluna. Quanto é que você vai gastar aí. Com porra de tratamento de coluna. Então assim. Recomendo. Gostei muito dessa. Desse estilo aqui. Recomendo ver isso. Se tem esse apoio aqui para o pescoço. Que fica bem legal. A tua cabeça fica bem posta. Senão você não precisa ficar aqui para frente. E tem uma outra almofadinha atrás. Presa em duas hastes aqui. Que você consegue levar para cima. E aí é muito bom. Porque você coloca exatamente no ponto da tua coluna. Para você ficar com a postura mais ereta. Renzo fazendo propaganda. Se o pessoal aí da DXR Racer quiser patrocinar. Estamos aí. Aqui aceita. Patrocina tranquilamente. Estou fazendo propaganda em um produto sem ganhar nada. Porque realmente gostei do produto. As rodinhas parecem bem firmes. Ajustável aqui o tamanho do braço. Roda para um lado. Roda para o outro. Bem firme. Produto que eu gostei. E eu sou muquirana para gastar. Às vezes eu fico mais cara. Toda vez que eu compro a coisa meia boca. Dá merda. Não resolve o problema. E eu acabo que depois disso tem que comprar a coisa boa. Já aconteceu com fone. Já aconteceu com microfone. Já aconteceu com cadeira não. Da época que eu comprei minha cadeira. Eu não existia essas cadeiras mais bordosas. Mas enfim. Sou iniciante e já me inscrevi. Estou estudando com o livro do Nilo e seus vídeos. Maravilha Kleber. Manda bala. O livro do Nilo é muito bom. Realmente. Volta Franco já estou lá. Não estamos vendo a sua tela. Eu estou vendo aqui na live. Eu estou vendo aqui minha câmera aparecendo. Não sei se foi antes que eu estava instalando a extensão. Ou alguma coisa assim. Eu comprei minha chave do Windows pelo Mercado Livre. Quase. Não foi ótimo. Mas é isso aí. Então pessoal muito obrigado aqui pela atenção, audiência e paciência de vocês. Esse evento acontece toda sexta-feira. Se você quiser ser avisado. Você pode aqui clicar no sininho. Pode se inscrever no canal. E também pode se inscrever aqui nos nossos cursos gratuitos e na semana do programador profissional. Inclusive eu ainda vou conversar aqui com o Moa. Eu não sei se na semana que vem. Ou na semana do programador profissional. Com certeza a gente não vai fazer esses eventos aqui. Porque a gente vai estar focado só na semana. Vai ser conteúdo pra caceta. Quase duas horas de aula por dia. Durante quatro dias. Então a gente só vai fazer a semana do programador profissional. Que vai começar no dia 13. Começar no dia 13 e terminar no dia 16 de abril. Ou seja, na segunda-feira. Pós final de semana de Páscoa. Então a gente não vai fazer conteúdo lá. Eu vou ver o que a gente vai fazer pra próxima semana. Talvez não tenha. Na sexta-feira. Mas eu vou avisar aí nas redes. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Links de curso aqui embaixo. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.